Há como um novo tempo abriu Criou um antes e um depois Iniciou a obra em mim Pois aos meus velhos modos Fim, ele é meu Deus Total loucura para alguns Na cruz morreu com dentição Os meus pecados perdoou De Deus a face revelou Por minha alma Sei que ele é tudo o que preciso tem Todo carinho nunca fiz Tu me fala comigo E cuida de mim Tem a paz que só jamais consigo ver Me salvou antes e inimigo E muda, transforma, liberta Meu ser Posso confiar Pois eu sei que um dia Toda obra completará Posso confiar Pois eu sei que um dia Toda obra completará Toda obra completarás Vejo a tua face Peço, vem Me transformar Posso confiar Pois eu sei que um dia Toda obra completará Eu sei que um dia Eu sei que um dia